Fala galera, esse é mais um vídeo da série de perguntas que me fazem diariamente. E a pergunta de hoje é, Rodrigo, como é que eu faço para memorizar repertórios grandes? Mas antes de tudo eu queria te pedir para você se inscrever nesse canal se você não for inscrito e ativar os sininhos para você receber as notificações e para você também ajudar esse canal a crescer. Bem, existem algumas coisas que funcionam para umas pessoas e existem coisas que não funcionam. Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, eu vou falar aqui de coisas baseado nas minhas experiências e também na experiência de músicos que são próximos. A primeira dica, e parece muito óbvio, é você ouvir as músicas desse repertório e tirar as músicas desse repertório. Mas não é você ouvir de qualquer maneira. Existe um tempo entre você ouvir a música, ouvir aquelas músicas, e você se acostumar com aquelas músicas ao ponto de você lembrar delas, de você lembrar de cada detalhe dessas músicas. Isso é normal. Não dá para você, em poucas passadas da música, em poucas ouvidas da música, você pegar todos os detalhes das músicas. E outra coisa também, que não é ouvindo 10 mil vezes aquelas músicas, aquele repertório todo, sem parar, sem pausa nenhuma, que você vai conseguir assimilar tudo. Pelo contrário, pelo menos comigo, se eu ficar ouvindo sem parar um monte de música, pensando em assimilar todas aquelas músicas, e eu parar de ouvir, depois que passar uma meia hora sem ouvir todas aquelas músicas, eu vou ter grande dificuldade de lembrar de tudo. Isso é normal. O que eu quero dizer é que existe um tempo para você assimilar uma música, quanto mais várias músicas. Então é legal você ouvir aquele repertório várias vezes, prestar uma atenção nas músicas, destacando algumas coisas que você acha importante, prestando atenção nos detalhes que você acha interessante, e aí você vai começando a mapear as coisas. E aí depois de um bom tempo você ouvindo, dá uma pausa, esfria um pouco, espera um tempo para você começar a assimilar aquelas músicas, e aí depois você ouve de novo, e assim vai. As coisas vão acontecendo gradativamente. Daqui a pouco, naturalmente, você vai estar lembrando das músicas, você vai estar lembrando dos detalhes de cada música. E não é só ouvir, você tem que tocar, você tem que tocar como se estivesse tocando realmente aquilo ali ao vivo. Liga o seu equipamento, coloca a guitarra, e toca aquela música trocando os efeitos, vivenciando aquilo realmente como vai ser ao vivo. Aí você fala, ah, Rodrigo, eu não tenho muito tempo, eu vou ter que aprender aquela música ali na hora. Aí nesse caso é o seu ouvido que vai te ajudar. É o famoso baile. Toca aí que eu vou atrás. Não vai ficar a mesma coisa, mas vai resolver. Agora uma observação é que por mais que você ensaie incansavelmente todas essas músicas sozinho, você só vai realmente assimilar aquilo quando você tocar ao vivo todas elas. Quando você tocar a primeira vez que você tocar aquele repertório, quando você terminar de tocar, você vai falar assim, caramba, parece que eu aprendi agora, eu sei tocar todas essas músicas. E quanto mais vezes você tocar aquelas músicas ao vivo, com a banda, interagindo, aquele negócio todo, melhor você vai ficar naquele repertório. E agora mais uma dica e super importante, é que decorar um repertório, memorizar um repertório, é muito diferente de você entender um repertório. Ou seja, decorar uma música é diferente de você entender uma música. E entender a música, entender uma música, está totalmente ligado aos assuntos de harmonia. Tudo que diz respeito a você entender alguma coisa dentro da música, está muito ligado aos assuntos de harmonia, às matérias de harmonia. Ou seja, tem coisas que você tem que decorar sim, mas tem coisas que você precisa entender. Que coisas que você tem que decorar? Por exemplo, é bom você decorar quais são as músicas que tem solo de guitarra, por exemplo, e decorar sim os solos. É você decorar alguma certa música que tenha algum determinado riff, alguma música que comece com a guitarra, músicas em que a guitarra faça algo que apareça mais, músicas em que a guitarra tem mais destaque. que é um exemplo de coisas que você tem que decorar. E agora falando a respeito de você entender, quando se fala em entender a música, entender as coisas que estão acontecendo na música, isso está muito ligado ao seu conhecimento de harmonia. E também está muito ligado à sua percepção harmônica, ao ponto de você não decorar, ao ponto de você entender. E o seu ouvido é fundamental nisso. A sua capacidade de tirar músicas de ouvido, por exemplo, a sua capacidade de entender os clichês harmônicos de cada música, entender os caminhos harmônicos de cada música. E aí, de tanto você tocar músicas, de tanto você estudar músicas, o seu vocabulário harmônico vai crescendo. Você vai começar a perceber os clichês harmônicos dessas músicas, que são as repetições que você encontra em diversas músicas por aí. E você vai perceber isso tudo ouvindo. Só que o estudo da harmonia vai te dar base para explicar todas essas coisas que você está percebendo de ouvido. Então, quando você entende essas coisas, quando isso está internalizado em você, fica muito mais fácil você memorizar um repertório, porque você vai decorar algumas coisas e outras coisas você também vai entender.